Música Olha, durante as últimas semanas nós mostramos aqui no Jornal Nacional uma série especial feita pelo Tino Marcos e também pelo Álvaro Santana sobre as histórias de vida dos jogadores da nossa seleção. E para mergulhar mesmo na história de cada um deles, o Tino estava me contando, Galvão, foram 10 meses de trabalho, de entrevista, de pesquisa.